As luas superiores são os Onis mais poderosos de Demon Slayer, sendo os principais inimigos dos caçadores. Mas você já se perguntou, o que fez cada lua superior se tornar um Oni? É isso que a gente vai descobrir, então só bora. Fala galera, meu nome é Thiago, hoje eu vim substituir o Lucas porque ele tá com a garganta meio rouca. E se vocês gostarem da minha narração, já deixe um feedback aqui embaixo, que aí eu posso voltar outras vezes, quem sabe. Seria bacana né? Por enquanto, já deixa o like e se inscreve no canal. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Daqui Gyotaro. Gyotaro nasceu na pobreza, na classe mais baixa do distrito do entretenimento. Sua mãe costumava espancá-lo e tentou matá-lo antes mesmo dele nascer, devido a uma suposta tentativa de aborto. Já que ela não tinha dinheiro para alimentá-lo, mas seus esforços foram em vão quando ela morreu de sífilis. Ao longo da sua infância, foi repreendido por sua aparência, voz e falta de higiene pelos demais moradores do bairro. Sem dinheiro e sem comida, era obrigado a comer insetos e ratos, que matava com seu único brinquedo, uma foice, esquecida de um freguês. Quando a sua irmã, o Me, nasceu, ele ganhou um sentimento de orgulho e atuou como seu coletor dentro do distrito. Depois que Daqui completou 13 anos, ele voltou para casa do trabalho um dia, apenas para descobrir sua irmã amarrada, quase morta, queimada e deixada para morrer, em uma vala porque ela cegou um samurai com um grampo de cabelo. Ao abraçar a sua irmã, Moribunda, o mesmo samurai que ela cegou apareceu, se esgueirou por trás de Gyotaro e cortou suas costas na tentativa de matá-lo. Ele então ouviu o samurai falando com a gerente de bordel, a senhora de Ume, revelada ser aquela que pediu para matar Gyotaro. No entanto, antes que o samurai pudesse matá-los, Gyotaro conseguiu pular da vale e matar a gerente, apunhalando-a no rosto com sua foice. Depois disso, ele elogiou sarcasticamente o samurai por ter um estilo de vida tão luxuoso. Quando o samurai se preparou para matá-lo, o seu rosto começou a se dividir ao meio. Apesar de ferido, Gyotaro carregou o corpo moribundo de sua irmã, Ume, por todo o distrito do entretenimento em busca de ajuda, mas acabou sendo atingido pela dura e cruel verdade de que simplesmente não havia ninguém que os ajudasse, não importa onde ele fosse. À beira da morte, eles foram encontrados pelo Lua Superior 6 na época, Doma, que procurava o distrito para devorar jovens da região. Ele então se ofereceu para ajudá-los, transformando-os em Onis por ser um cara legal e deu a eles algumas gotas do seu sangue para iniciar suas transformações. Ele então desafiou alegremente a se tornarem poderosos, o suficiente para serem escolhidos por Muzan a se juntarem aos 12 Kizuki. Kaigaku Kaigaku era um órfão e um ladrão que tinha que comer restos e roubar para sobreviver. Ele era um dos órfãos que Gyomei Mejima cuidava em seu templo. Depois que ele foi pego pelas outras crianças por roubar dinheiro do templo, ele foi expulso à noite e encontrou um Oni, que deixou ele entrar no templo em troca de ter sua vida poupada. Kaigaku desenvolveu a crença de que a força e a sobrevivência eram as únicas coisas dignas de respeito e estava disposto a rastejar e implorar por sua vida se fosse necessário para sobreviver. Eventualmente, ele foi levado por Jigoro junto com Zenitsu, aprendendo a respiração do trovão. Ele ficou determinado a se tornar o sucessor de Jigoro e o novo Hashira do trovão. Jigoro, no entanto, insistiu que tanto ele quanto Zenitsu se tornariam seus sucessores, apesar da fraqueza e natureza tímida de Zenitsu. Kaigaku teve a infeliz sorte de encontrar Kokushibo e ao testemunhar o imenso poder do Rank Superior, ele ajoelhou-se diante dele e rendeu-se para salvar sua própria pele. Como um Oni, Kaigaku comeu muitas pessoas e se tornou poderoso o suficiente para se tornar o novo Rank 6 dos 12 Kizukus. No início do Arco do Castelo Infinito. Gyoko, Managi, como era conhecido ainda humano, nasceu e viveu em uma aldeia à beira de um litoral, a aldeia conhecida pela pesca. Quando ele era jovem, seus pais saíram para pescar e nunca mais voltaram, tadinho, pois acabariam se afogando no mar. Depois de algum tempo, seus cadáveres mutilados apareceram na costa da vila e ao ver o corpo de cada um de seus pais, Managi desenvolveu uma fascinação grotesca por cadáveres. Os aldeões costumavam vê-lo obcecado por carcaças de peixe que encontrava, levando toda a comunidade a excluí-lo e mantendo-o distância, acreditando que Managi havia enlouquecido. Eventualmente, uma criança encontrou Managi e o provocou por seu comportamento incomum, levando Managi a matar a criança e enfiar o corpo em uma panela usada para pescar. Quando os pais da criança o descobriram mortos e Managi era o responsável, eles o esfaquearam com uma lança de pesca com pontas e o deixaram para morrer no local. Por 12 horas, Managi permaneceu vivo enquanto seus ferimentos diminuíam a sua vida, até que ele foi descoberto por Muzanki Butsuji e transformado em Oni. Rantengo Mesmo quando criança, Rantengo era um mentiroso frequente que desviava a culpa dele para qualquer outra pessoa. Sempre que algo acontecia, ele fazia o papel de vítima e fazia tudo o que podia para fazer com que os outros ao seu redor parecessem maus como forma de ganhar simpatia. Durante a maior parte da sua vida adulta, Rantengo cometeu muitos crimes e indiondos. Ele roubou de várias pessoas inocentes e assassinou outras em várias vilas e cidades, o tempo todo alegando que ele era inocente, alegando que suas mãos eram as culpadas por suas ações. Eventualmente, ele foi capturado por um magistrado de alto escalão e condenado a morte por decapitação, apesar das suas alegações de inocência que foram silenciadas pela ameaça de cortar suas mãos criminosas. Enquanto estava preso e aguardando a sua execução, ele foi abordado por Muzanki Butsuji, que se ofereceu para ajudá-lo depois de se comparecer da sua situação. Muzan passou a dar-lhe um pouco do seu sangue, transformando ele em Oni. Se você estiver gostando desse vídeo, aqui no canal a gente já tem outros vídeos de Demon Slayer narrados pelo Lucas. O link vai estar aqui no card, aqui em cima para vocês, fechou? Então, confere lá. Nakime. No passado, Nakime era uma tocadora de Biwa, amadora, lutando para sobreviver. Mas o homem com que ela se casou era viciado em jogos de azar, que esbanjava seus ganhos de economia sem contribuir em nada para melhorar as suas vidas. Uma noite, ela estava programada para tocar seu Biwa em um determinado palco, mas descobriu que seu marido roubou seu vestido e o jogou fora. Enfurecida, Nakime assassinou o marido com um martelo. Pouco depois de matar o marido, Nakime percebeu que a hora marcada para jogar estava se aproximando rapidamente, e ela foi forçada a usar um vestido surrado e esfarrapado ao sair para o palco às pressas. No entanto, a multidão não gostou da sua aparência miserável, e com a sensação traumática de cometer o assassinato pela primeira vez ainda fresca em sua mente, suas mãos tremiam de nervosismo enquanto ela tocava o seu Biwa. Mas, surpreendentemente, o som vindo do Biwa, enquanto Nakime tocava com extrema atenção, era tão bonito que o seu público adorou sua performance e gritou por mais. Tanto seus clientes quanto o dono do palco ficaram satisfeitos com o resultado inesperado e Nakime foi paga generosamente. Desde então, Nakime desenvolveu o hábito perturbador de matar pessoas antes de se apresentar para grandes audiências. Estranhamente, toda vez que ela tocava seu Biwa, após cometer assassinato, sua performance recebia feedbacks extraordinários, positivos de clientes e gerentes do palco. Durante um dia fatídico, ela tinha uma nova apresentação, então escolheu alguém para matar, mas o alvo não era outro, senão Muzan Kibutsuji. O Rei Oni ficou impressionado com as habilidades de busca de Nakime, então ele poupou sua vida e se ofereceu para transformá-lo em Oni. Nakime aceitou sua oferta, tornou-se um Oni e subiu na hierarquia e se tornou um dos principais servos de Muzan. Servas, no caso, né? A casa. Hakugi nasceu e cresceu nas favelas de Edo, a cidade que conhecemos como Tóquio, e tinha um pai doente que ele amava profundamente. Para pagar os remédios, Hakugi furtou pessoas da cidade, mas foi pego três vezes. O magistrado o espancou e o marcou com tatuagens, ameaçando cortar seus braços na próxima vez que ele fosse pego e chamando de criança Oni. Quando Hakugi voltou para casa após sua terceira surra, o morador informou que o seu pai, ao saber da sua prisão, se enforcou. Na carta que ele deixou, ele afirmou que queria que Hakugi vivesse uma vida plena e não queria tomar remédio se fosse obtido por meio desonesto. Com suas tatuagens criminosas e sem casa para onde voltar, Hakugi acabou sendo banido de Edo. Um dia depois de quase matar sete homens adultos em uma vila, ele foi abordado por Keizo, o dono de um dojo local. Irritado pelo comportamento alegre do homem, Hakugi o desafiou para uma luta, mas foi derrotado com facilidade. Keizo então o acolheu para que ele pudesse cuidar de Koyuki, sua filha doente, já acostumado a cuidar de seu pai. Ele teve poucos problemas. Um dia ele descobriu que o herdeiro do dojo de Kenjutsu, que ficava próximo, buscava as terras de Keizo para si e o impedia de conseguir qualquer aluno antes de Hakugi. Enfurecidos, Keizo e Hakugi lutaram contra o dojo e após derrotar nove pessoas, Hakugi os fez prometer nunca mais se envolver com o Soryu, Dojo ou Koyuki. Dois anos depois, a saúde de Koyuki melhorou o suficiente para que ela pudesse ficar de pé e fazer as tarefas. Hakugi continuou treinando como aluno de Keizo no estilo Soryu, e o Dojo começou a crescer. Um dia Keizo se ofereceu para deixar Hakugi assumir o controle do Dojo e tomar Koyuki como a sua noiva, para surpresa e constrangimento de Hakugi. Ele concordou, jurando silenciosamente proteger os dois, mesmo ao custo da sua própria vida. O herdeiro do Dojo rival ouviu falar sobre o casamento de Hakugi com Koyuki, então ele reuniu alguns discípulos enfurecidos e lutou contra Hakugi, mas eles perderam. Trasticamente, essa vitória durou pouco. Hakugi foi visitar o túmulo do seu pai para informá-lo do seu casamento, mas rapidamente percebeu que algo estava errado em seu retorno. O aluno do Dojo o informou que o Dojo rival havia envenenado o poço de onde Koyuki e Keizo bebiam água. Os dois morreram logo após beberem aquela água, enquanto Hakugi estava fora. Enfurecido, Hakugi matou todos os 77 membros do Dojo rival com suas próprias mãos, pulverizando-os a ponto de seus cadáveres não serem mais reconhecíveis. Esse incidente chamou a atenção de Muzanakibutsuji, e embora ele tenha ficado desapontado a descobrir que tinha sido humano e não Oni, que fez algo tão horrível, ele decidiu fazer de Hakugi um dos seus 12 kizups. Hakugi, sem mais nada para proteger, e tendo perdido a vontade de viver, aceita se tornar a casa. Doma Há mais de um século, Doma nasceu uma criança com características extraordinárias. Seus olhos da cor do arco-íris e cabelos claros levaram as pessoas a considerá-lo especial e acreditar que ele poderia se comunicar com os deuses. Seus pais, que ele considerava extremamente estúpidos, colocaram-no como chefe de um culto que formaram, que ficou conhecido como a Fé do Paraíso. Desprezando a baixa inteligência dos seus pais, ele entrou na onda e aceitou seu papel, mas apesar disso, ele nunca ouviu as vozes dos deuses. Sentado em uma sala decorada como uma figura central do culto, Doma foi recebido por inúmeras pessoas que lhe pediram conselhos e ajuda para o sofrimento que tinham em suas vidas. Ele considerava essas histórias extremamente enfadonhas e não sabia porque elas pediam ajuda a uma criança. Essas pessoas pediram que ele os levasse para o paraíso, fazendo Doma chorar, pois ele nunca acreditou que o paraíso, os deuses e Buda eram reais. Para ele, não passavam de uma fantasia criada pela humanidade e lamentava que as pessoas acreditassem em algo tão fictício. Doma também era apático, sendo totalmente incapaz de entender e sentir a emoção humana. Quando ele era ainda criança, sua mãe teve um colapso mental e esfaqueou seu pai até a morte por ter vários casos amorosos com muitas outras mulheres seguidoras ao culto. Ela cometeu suicídio imediatamente depois, envenenando-se até a morte. No entanto, depois dessa série de eventos bem ruins acontecendo bem na frente dele, Doma só se sentiu irritado com a bagunça criada e ficou enojado com o cheiro de sangue. Ele simplesmente queria arejar a sala antes que o cheiro ficasse permanentemente nos móveis. Aos 20 anos conheceu Muzan Kibutsuji, que o transformou em Oni. Não fica claro porque ele aceitou, mas é provável que tenha sido para continuar liderando o culto, apenas com uma nova missão, a de conseguir pessoas para devorar. Kokuchibo Nascido no período Sengoku, o nome de nascimento de Kokuchibo era Mikikatsu Tsukikune. Quando ele e seu irmão Yorichi nasceram, gêmeos eram considerados um mau presságio. E quando seu pai viu que Yorichi tinha uma marca estranha de nascença na testa, ele declarou que mataria Yorichi. No entanto, sua mãe fez um acordo de que, em vez de ser morto, Yorichi seria enviado ao templo e se tornaria um sacerdote ao completar 10 anos. Yorichi e Mikikatsu cresceram de formas muito diferentes. Porém, Mikikatsu tinha a pena de Yorichi, que era considerado surdo e agarrava ao lado de sua mãe o tempo todo. Em algum momento, ele deu a Yorichi uma flauta que ele fez de presente. Quando Mikikatsu tinha 7 anos, ele praticava golpes de espada enquanto seu irmão observava. Foi então que Yorichi falou pela primeira vez, dizendo que ia se tornar um samurai, mesmo que seu destino fosse ser enviado ao templo quando tivesse 10 anos. No entanto, Yorichi continuou a assistir o treinamento de Mikikatsu. E um dia, um dos homens do seu pai se ofereceu para dar algumas instruções a Yorichi. Embora ele apenas tenha mostrado a Yorichi uma postura básica, o menino foi capaz de acertar rapidamente 4 golpes no homem. Este incidente deixou Mikikatsu perplexo, que nunca havia acertado um golpe bem sucedido, e ele implorou ao seu irmão que lhe ensinasse seu segredo. Para a decepção de Mikikatsu, Yorichi apenas expressou sua aversão pelo combate e afirmou que não queria mais se tornar um samurai. Na noite em que sua mãe finalmente sucumbiu à doença, ele foi ao quarto de Mikikatsu às 3 da manhã para contar a notícia ao irmão e se despedir de Mikikatsu. Pois planejava partir para o templo, antes que seu pai pudesse fazer de Yorichi o seu novo sucessor, graças a seu incrível talento com a espada. Yorichi então expressou gratidão a seu irmão por lhe tratar bem, e segurou com carinho a flauta que Mikikatsu lhe deu antes. Mikikatsu, porém, estava irritado com seu irmão, e seu ciúme só aumentou quando ele leu o diário da sua mãe após a sua morte, que revelou que Yorichi sabia tudo sobre a doença de sua mãe, desde quando ela morreria, e a crescente fraqueza do lado esquerdo de seu corpo, e agiu de acordo. A partir de então, Mikikatsu se ressentiu de Yorichi, que ele percebeu que não era apenas um físico talentoso, mas também um gênio. Ele desejou a morte do seu irmão nos anos seguintes, e não tendo notícias dele, acreditou que fosse verdade. Dez anos depois, Mikikatsu se tornou um samurai, e se casou com uma mulher que deu à luz a dois filhos seus. Uma noite, Oni atacou seu acampamento, e o deixou como o único sobrevivente, mas foi rapidamente morto por Yorichi, que veio em seu socorro e se desculpou por não ter conseguido salvar seus subordinados. Vendo o objeto do seu ódio novamente, e distorcido pelo ciúme, Mikikatsu abandonou sua família, e se tornou um Demon Slayer para treinar com Yorichi. Ele viu seu irmão tentar ensinar aos outros sua própria técnica de respiração sem sucesso. Independentemente disso, ele os ensinou a se adequar à sua própria força, criando as primeiras técnicas de respiração. Eventualmente, Mikikatsu despertou sua marca do caçador, e desenvolveu um estilo de respiração derivado da respiração do sol, mais tarde conhecida como respiração da lua, que ainda não era tão poderosa quanto a respiração de Yorichi. Como um Demon Slayer, Mikikatsu costumava se orgulhar da singularidade de sua geração, mas ele tinha medo dos defeitos da marca do caçador, e alimentado com a inveja que tinha do seu irmão, ele aceitou a oferta de Muzan, de se tornar um Oni. Por hoje é isso, espero que tenham curtido, e se curtiram, não se esqueça do like nesse vídeo. Por hoje é isso, muito obrigado pelo apoio, até a próxima, fui, falou. Tchau, tchau.